Ih, querida, que foi? Tá balançando o meu baixinho. Oxe, querida, eu não vou pegar o meu pé. Ah, já sei. Ô, filho, já sei. Gente, gente, uma emergência, gente, vem. Gente, vem. Vem. Eu tô passando aqui pra falar que a gente tá correndo risco de vida, que ele disse que vai cortar nossas pernas, que nem ele fez com as bonecas, que cortou a cabeça, cortou as pernas. Então, vem rápido, que eu tô com muito medo. Mas como que ela foi viajar? Ela não tava sem dinheiro? A explicação tá nesse áudio que ela mandou antes. Luiz, eu tô mandando esse áudio pra você porque... Eu roubei o cofre da turma, mas não é porque eu sou ladrão. Por causa que eu precisei usar o dinheiro pra mim salvar o pandoro. Esse é um aviso que eu tô mandando pra vocês. Tô com muita saudade. Mas se Deus quiser, eu vou voltar pra minha turma. Vou ver todo mundo de volta. Caramba, eu não acredito. Ela roubou todo o dinheiro da turma? Todo? Quê? Não foi isso que eu vi. Você, enquanto a Olga, tá praticamente quase perdendo uma perna, Você tá aí pensando em dinheiro do cofrinho da turma. Você não é amiga de verdade. O que é mais importante? A Olga ou o dinheiro de asa delta do cofrinho? Anitta! Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que... É... Eu falei, Marga. Ah, que bom, né? Pelo menos você admite. Mas como é que a gente vai resgatar a Olga? O quê? Você tá pensando em ir lá na Ilha da Pororoca? Sim, Carol. A gente precisa. Só que a gente tem que bolar uma estratégia. Alguém tem alguma? Olha, primeira coisa. A gente precisa arranjar um modo pra gente ganhar dinheiro. Porque o cofrinho tá sem dinheiro. E meus pais não vão deixar eu pegar o dinheiro pra fazer isso. O que você quer que eu faça? Que eu pegue um pandeiro e comece a tocar aqui na praça só pra pedir dinheiro pro povo? Caramba! Ótima ideia! Aí eu posso trazer meu violão e pegar minha boina pra eles pôr nos dinheiros. Então, beleza. Eu acho uma ótima estratégia. Você vai pegar na sua casa seu violão, você vai pegar na sua casa seu pandeiro. E aí eu vou na minha casa pegar uns lãs vegetarianos pra gente vender, tá bom? Beleza? Bora! 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 E aí, você acha que a gente vai ganhar algum dinheiro? Ah, sei lá. Se as pretas a gente ganha é pra salvar a roga. É. Mas e aí? Vai tirar a boina? Ah, pode ser. Já sei. Vamos sentar naquela graminha ali, ó. Hum, acho que tá ótimo. Então, você sabe tocar alguma música? Asa Branca. Mas Asa Branca eu não sei tocar. Qual você sabe tocar? Eu sei tocar a banda. Hum, nunca ouvi essa música. Ah, então a gente toca individual. Vamos tocar na Branca? Tá. Eu canto e você toca. Marca daí. Um, dois, três. Espera aí. Tira a boina. Coloca no chão o quê? Aí a gente não consegue ganhar dinheiro. Ah, não. Um, dois, três. Eu perguntei a Deus do céu, acho, por que tamanha nos dias são. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu acho que é tamanha judiação O que você tá fazendo aqui? O que você acha que eu tô fazendo aqui? Eu não sei pra nada Olha, você sabe fazer sanduíche vegetaliano O Luiz sabe tocar violão A Carol sabe tocar pandeiro E eu não sei fazer nem um ovinho frito Sei lá, não sei fazer nada Eu não tô ajudando ela Tô aqui, que nem uma espalha parada De fazer nada, entendeu? Ah, mas eu nem fiz aqueles sanduíches Porque estavam perto de estragar E aí eu comi Eu tinha cinco, eu comi dois Ficou três pra minha mãe É? E daí, pelo menos você vai dar um jeito Eu não vou Porque eu não tenho nada Não sei fazer nada Ah Mas E se você fosse ajudar o Luiz? Você é o que fala Melhor da turma Você acha? Sim Vamos lá Vamos lá Não esqueceu nada, não? Não Eu sou o Luiz Eu sempre vejo essa parte Peraí Vocês acham isso normal? Peraí Eu não tô ouvindo essa música Porque essa música tá baixa Ela está estranha Música triste Mano Vamos levantar Alegrar Vai Carol Toca esse pandeiro aí Do jeito que você é animada Como é que vocês querem que ganhem dinheiro Neste chapéu Com a música maior triste Parecendo de um velório Vamos levantar, né pessoal? Vamos levantar Toca aí o pandeiro Pega o chapéu assim Dança Faz assim Vem Faz assim Não sei o que Faz um monte de coisa Vocês estão muito desanimados Vai Carol Toca aí alguma coisa Que música você vai tocar? Coco Tá Então vamos conversar Vai Ó gente A Carol aqui vai tocar A música do Coco Então vem aqui Vamos lá Vai Bate forte Até se olhar as mãos E batendo Dota também Nel que for Estou batendo Deu um dia em casa Esses amores Me suarão Esses amores Nunca se calaram Então comeu Aqui no tambão mineiro Nunca me tirava Deu um dia Nunca me tirava Deu um dia Ele já me deixou Deu um dia Ele já me deixou Contra de olhar Vamos lá Deixa eu tocar Deu um dia Vamos lá Deixa eu tocar Deu um dia Vamos lá Vamos lá Deixa eu tocar Deu um dia Vai começar Eles já me deixou Vamos lá Bate forte Até se olhar as mãos E batendo Deu um dia Deu um dia Deu um dia Ou batendo Deu um dia Deu um dia Os amores Me nasceu Deu um dia Os amores Os amores Me nasceu Deu um dia Os amores Me nasceu Deu um dia Os amores Seus amores Não faz Seus amores Não faz Marquina Não faz Peraí Peraí gente Pelo que eu olhei aqui com os olhos e contei. Eu acho que já tem dinheiro o suficiente. Peraí, peraí. Tem um áudio aqui da aula. Tá, fala aí o que ela diz. Não, é um áudio. Eu disse pra eles que não adiantava eles virem de ônibus. E eles conseguiram. Invadiram minha casa, pegaram a chave de barco do meu pai e foram fazer a viagem. Não pode menores de 12 anos.